Hoje, 5 de setembro, o Brasil comemora o Dia da Amazônia. A data, criada para chamar a atenção sobre a importância de se preservar a floresta, foi escolhida porque, nesse mesmo dia, Ana, no ano de 1850, Dom Pedro II criou a província do Amazonas. Pois é, Roberto, para marcar essa data tão importante, o presidente Lula reuniu no Palácio do Planalto ministros, representantes de povos e comunidades tradicionais, parlamentares e a sociedade civil para comemorar a queda do desmatamento da Amazônia e a demarcação de terras indígenas na região. No Dia Nacional da Amazônia, o governo federal lançou medidas de preservação e ações para zerar o desmatamento até 2030. Foi lançado um edital com investimentos de R$ 26 milhões para a restauração da bacia do rio Xingu. Os recursos virão do BNDES. Também foram demarcadas duas novas terras indígenas, a do rio Gregório, no estado do Acre, e a de Acapuri de Cima, no Amazonas. Nós somos mais de 830 mil indígenas vivendo na região. Pertencemos a 180 povos. Somos pelo menos 70 terras indígenas com presença de povos isolados, que somam em média 114 grupos de pessoas indígenas que ainda não tiveram nenhum contato com a sociedade, nem mesmo com os próprios indígenas que vivem no mesmo território. abrigamos mais de 50% das terras indígenas demarcadas no país. O presidente Lula também assinou decretos que ampliam as unidades de conservação e da Estação Ecológica de Maracá, em Roraima, que cria a Comissão Nacional de Segurança Química e que alteram as regras sobre a regularização fundiária em áreas da União e do INCRA com a retomada da Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária. Hoje, presidente, temos a satisfação de retomar a Câmara com os seguintes anúncios. A destinação de 19.970 hectares para a terra indígena Valparaíso, localizada no município Boca do Acre, no Amazonas. A regularização fundiária de seis unidades de conservação federais em Roraima, que totalizam 3,6 milhões de hectares. A destinação de 2.470 hectares para a terra indígena Canela do Araguaia, no Mato Grosso. A integra, pelo INCRA, de 534 títulos para agricultores familiares em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, na Gleba, UAU-PES. E mais de 7,5 milhões de hectares que serão analisados e estudados pela FUNAI e MMA para o reconhecimento de terras indígenas, unidades de conservação e concessão florestal. Essas medidas se somam ao plano de 200 ações para preservar e controlar o desmatamento na Amazônia Legal. Além de zerar o desmatamento até 2030, o governo também pretende reduzir as emissões de carbono em 43% nos próximos sete anos. Não basta combater o que está errado, é preciso promover e implementar o que é correto. Isso não acontecerá da noite para o dia, como um passe de mágica. Será preciso perseverar. A boa notícia é que já estamos começando a trilhar esse caminho, presidente Lula. Nos sete primeiros meses desse nosso governo, obtivemos uma redução de 42% do desmatamento e também nós conseguimos isso em outros biomas brasileiros. Ações que mudarão a vida das pessoas em um curto prazo e que vão continuar para que, em 2030, daqui a sete anos possamos nos orgulhar de dizer, atingimos o desmatamento zero que prometemos durante a nossa campanha.